Onibia, League of Legends Highlights. Powered by Arcanebet.com. Bet live on eSports. Cursor Blood, o saci, abre a contagem pra Red. Olha aqui embaixo, agora o Revolta esperando. Pode ter sentença pra cima dele, acertou! E acertou tudo! Baleona Pong recebe o dano e tá lá! Eliminado o Zirig. Fica com o abate. Tudo bem, utilização da Cura. Vai e trai o Oz na manga. Vem chegando no teleporte agora. A Red pode finalizar. Não acha muito espaço. Chega o Zirig. A luta pode virar. Que complicação! Vamos pra cima dele! Chega também agora o Napong. Pode garantir a eliminação. Cai mais um pra cada lado. Um botando no meio de dois jogadores. Ele também pode ser eliminado. A perseguição ainda continua. Yagnon tenta tudo dando assim. Boa! Lanterna do Júnior! Volta! Você vem, você volta! De um lado pro outro. Agora ele que tá encurralado. Pode ser eliminado a qualquer momento. Vai tentando sair. Acaba caindo. O saci ainda vivo. Que cura sensacional! Ele tá de pé! A Red vem se segurando. Vamos lá na linha de frente. Eles tem que recuar agora. Desceu o Takeshi. Expressão possível pra jogada. E olha agora o Napong. Vai seguindo o Takeshi grande de eliminação. Pode ter essa perseguição ainda. Conseguiu fechar muito bem. Takeshi foi utilizada. Dirt fica pra trás. Vai ser eliminado. A Isamanga pra cima dele. Ele cai! A Kate descansa. Consegue uma ótima luta. O Takeshi acaba sendo eliminado. A Red quer continuar. Quer perseguir. O Takeshi ainda tinha ultimate. Foi muito à frente. Olha o ator do ar. E olha só o combo chegando. Zirigdum eliminado. E a Kate conquista a Tier 1 do topo. A Kate luta primeiro. Consegue uma luta melhor no começo. Tem toda a chance do mundo agora. A Onda de Minha está com pouca vida. Esse é um detalhe importante. Chegou agora o Revolter. Ele que acerta a barriga atrás. Ele vai tentar sair. Mas é difícil. Não tem flash. Não tem nada. Tem eliminação pra Kate. O Robô fica muito à frente. Grande ultimate do Yann. A Red tem o seu AD Carry. E a Kate tem o seu caçador. E agora é a vez da Red Kennedys buscar. Acerta ultimamente o Ligue 2. E evapora! Perante o dano da Red Kennedys. Com isso a vantagem numérica pode dar espaço pra essa torre. Ela é forte por aqui. E aí? No meio de todo mundo. Robô! O que é isso, meu amigo? No meio de todo mundo! O Yann bloqueia a backline. Robô tá sendo isolado. Pode ser eliminado. Mas é o Revolta que cai! O Takeshi alvejado me dá um design ultimate. Dois. Tá fazendo uma grande partida de vários. A dupla da rota inferior da Red brilhando nesse jogo. O Barão sendo feito. Revolta pelo lado. Será? Será que o Revolta brilha? Será que é a hora dele? A torcida tá animada. Tá empolgado. Já sabe do histórico. Olha o Takeshi no pé. Ele pode ser eliminado um pouco em cima dele. Mas o Revolta recebeu mais uma sentença. Acaba se eliminando agora o Takeshi. A Kate quer continuar essa luta. Buscando um atrás. Conseguiu trazer agora o Napol. Também eliminado. São dois abates. Roubou na perseguição do Revolta. O Yann consegue rescatar seu companheiro. Porém a Red perdeu dois meses. Agora sim o Quinto chegando. Teleport do Takeshi. Eles tiram o Split Push. O time da Kate vai lutar. Revolta foi pego. Olha só. Revolta foi pego agora. Entra nós na manga. Completamente isolado. O Revolta vai ser eliminado. Vai de um Revolta pro outro. A Kate vai ser eliminado. Agora sim. Acaba caindo. A Kate perde agora o seu caçador. O Toca sendo focado. O Eza garante o Abate. Ele tem que sair daí. Roubou na linha de frente. Vai ganhar o tempo. Vai segurando. O Yann faz a mesma coisa. Todo mundo tentando isolar. A Red bate em retirada. Mas o Placarinha Abates é igual um pra cada lado. Fica um por um. Mas o time da Red conseguiu tirar o caçador da Kate. Com isso a Kate não... Não, não foi. Ele não quis fazer a continuidade da jogada. Mas o Saci ta chegando. O teammate vai ser o Revolta. Acertou. Em cheio. Pra cima dele. Vai sumir. É evaporado. E agora o da Kate também pode ir embora. Ele volta agora no seu teammate. Com um pouco mais de tempo. Vai resplorir o botinizado. Tenta separar a equipe da Red. Roubou vai sozinho. Vai segurando a linha de frente. Vem a tempo pra sua equipe. Sentença de noooooooovo. A Red Kate. Eles acertam tudo em cima da Kate. Agora sim. Uma grande luta. No melhor espaço do mapa possível. Começa com o atordoar do Toker. Seguido pela sentença. Um ponto de grupo do Saci. Grande ultimate. Três abates. E barão pro time da Red. E agora é pra Decação. Agora a Red concentra seus esforços na rota do meio. A torre já perdeu metade da vida. Olha o Takeshi. Takeshi perdeu metade da vida também, meu amigo. Vai voltar o robô. Mais uma linterna. Mais uma sentença. O que é isso? É teleguiada. Nesta vez ele consegue sair com vida. Rolou esse barril. Colou nele no Napol. Vai ganhar a lei eminação. Já garante o primeiro. A Red não vai parar, tixinha. A Red vai em direção a base do time da Kate. Já cai o primeiro inibidor. Que infinito. E a lei mais um resgate. E agora é a vez da Red atacar. Buscando essa aproximação agora do Takeshi. Conseguiu segurar mais um. A outra sentença. Entrando na caixa logo na sequência. O Saci agora é alvejado. Foi ser neutralizado. É a primeira eliminação. Vão a equipe da Kate. Roupou pela linha de frente. Segurando todo mundo. Ganhando pra quase tempo. Segura o Irã com a sentença. Vai voltar. Tem anjo guardião. Todo mundo atuado pra cima dele. Agora sim. A perseguição continua. Mais lanterna. O Dockers atordoou. Presa a sua base. Quem tá mais avançado por ali é o Takeshi. Mas de nada adianta. Anota aí. É mais um barão pra Red. A velocidade de ataque do Saci. Tá de 15. Tem um inimidor sendo destruído. E tá aí. Trabalha dos Minions da Red. Com o bônus do Barão. Taka de pego. Olha só. Agora o potencial momento final. Taka de pego. Pode ser eliminado. Muita proteção pra cima dele. Tonteladas de escudo. Utilização do Zonya. Ele ainda tem o seu próprio instrumento. Mas acaba sendo eliminado. Ele tinha um ult. E pode ser o fim de jogo. Já que a redenção. O Dina continua. O Tockers jogou pouquíssima vida. Vai sendo focado. E a eliminação pra cima do Yang. É agora. É o Finn se aproximando. Acerta mais uma sentença. A Red Keynes vem com tudo. Digita lá. A Red é campeã do primeiro split do CBLOL. A Red Keynes coloca um sonoro 3 a 0. Pra cima da Keynes na final. E é campeã da primeira etapa do CBLOL 2017. Vai representar o Brasil. No MSI. Em casa. O sonho continua. Conseguiram então garantir tudo que era necessário. Uma série perfeita. Uma série que foi praticamente imbatível. A Keynes tentou. Não conseguiu fazer absolutamente nada nos jogos 1 e 2. E na terceira partida. Olha só agora com emoração. E o God pra cima deles. E a Red prova pro Brasil. Que um time sem reservas triunfou. Sem reservas porque são 7 titulares. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Acho que era bait. Utilizaram muito bem. O time da Red agora vai fazer o fair play. Vai cumprimentar o time da Candy Star. Muito bem jogado pelas duas equipes. Mas nessa final né chefe? Só teve um time. Só teve um time. Pois é. A Red ganhou do início ao fim de maneira absoluta. Taticamente. E tecnicamente. Drafts incríveis. Drafts incríveis. Surpreendendo todo mundo. Tá aí agora. Se cumprimentando. Fazendo fair play como o Tichinha falou. É um momento marcante pra carreira desses jogadores. A Red King.